Olá meus amigos, um grande abraço a todos, muito obrigado pela sua presença aqui na coluna Drone muito obrigado por você que curte os nossos vídeos, então você que quer saber mais sobre drones, aeromodelos em geral, aqui é o seu lugar, aproveita o incêndio e se inscreva agora mesmo aqui na coluna Drone aqui embaixo, toda semana tem vídeo de novo para vocês, eu lembro de vocês, por favor pessoal, além de ajudar a fomentar um dos drones e aeromodelos o nosso hobby, você se inscrevendo aqui na coluna Drone vai te ajudar inclusive como de repente você hoje está querendo mais saber sobre drones mas de repente lá na frente, depois de algum tempo, você vai começar a querer também saber sobre aeromodelos que é o nosso caso, estamos mostrando aqui uma série de vídeos de aeromodelismo, de asa fixa né e aí de repente você fala, puxa como é que faz aquilo, como é que faz a tal, não sei o que aí você esquece, ou então você perde o nosso vídeo se você não for inscrito e de repente, é por isso que é legal você estar inscrito aqui no canal, porque você evita de você perder aí lá na frente você vai precisar e evita de você perder nesse, nesse oceano de vídeos que tem no YouTube tá bom? então escreva, por favor, deixa um like e também, claro, compartilhe aqui os nossos vídeos da coluna Drone inclusive esse aqui no grupo dos WhatsApp de todo mundo que você, que você convive né, conversa e tudo mais tá bom? hoje nós vamos mostrar então o Throttle Hold tá? antes, o que que é o Throttle Hold? pessoal, é o seguinte imagina você, o Throttle Hold é um dispositivo de segurança disponível em alguns rádios hoje nós vamos mostrar aqui no Flysky, porque é um dos rádios de entrada, um dos mais vendidos eu tô usando aqui o Flysky FS-I6X, mas é igualzinho aquele, mas das cores mais azulzinha, preto e azulzinho né é a mesma coisa, o mesmo firmware que tá aqui dentro, tá bom? mesmíssima bom, o que que é então o Throttle Hold? ele é um dispositivo que impede o acionamento inadvertido da potência lembrando que no caso aqui, nós estamos aqui, o nosso aeromodelo tá aqui do lado, tá? existe um negócio, né, chamado uma, chamado hélice, que é uma faca pessoal, isso aqui girando a altas velocidades isso aqui se torna uma faca, causa muitos acidentes, no caso de drones a gente tem alguns dispositivos que permite diminuir, dirimir esse tipo de problema, no caso dos aeromodelos, não, se você empurrar assim, sem querer você tá ali, a bateria já tá no drone, no aeromodelo e tal, você fez isso sem querer, ele vai começar a girar e pode causar um acidente, tá bom pessoal? isso é sério, tá? então, essa função, a função do Throttle Hold é o que? é mitigar ou minimizar esse tipo de acontecimento você atribuindo uma chave aqui no seu rádio, da mesma forma que nós temos nos drones a função de armar a chave dos rádios, tá bom? ao invés de armar, a gente tem o Throttle Hold que impede ele de acionar inadvertidamente é isso, como é que você vai fazer? simples, vamos colocar um pouquinho mais pra cá vamos deixar aqui o aeromodelo como é que tá funcionando normalmente você liga aqui, ó liga aqui, vou ligar aqui a bateria segurando aqui, ó aí de repente você tá lá mexendo, o rádio tá ligado aí você vai fazer um ajustezinho, de repente você faz isso aqui, ó tá vendo, ó a gente não quer que isso aconteça isso é perigoso acontecer, tá bom? então o que nós vamos fazer? nós vamos configurar aqui no rádio vamos desligar aqui pra evitar qualquer problema e vamos configurar aqui no rádio primeiro o nosso Throttle Hold pra gente poder pra vocês verem como que é simples, tá bom? então, ó como é que vocês vão fazer, tá? deixa eu baixar um pouquinho mais aqui o rádio muito bem, então, ó na página inicial aqui do seu rádio, tá? você vai vir aqui aperta e segura aqui o OK aí você vai em Setup OK aí nós vamos descer aqui, através da aqui das setinhas você vai descer aqui até Assign Switch, tá bom? dá um OK aí você vai descer aqui com OK, ó até chegar em Throttle Hold tá vendo que tá aqui, ó tá None, ou seja, nenhum tá bom? então o que nós vamos fazer? nós vamos clicar aqui pra, é... opa aqui, ó e Up aí aqui, pessoal nós vamos escolher através desse do botãozinho Down aqui nós vamos escolher algum desses desses switches aqui dessas chaves aqui, tá bom? eu como assim como nos drones eu também vou fazer a mesma coisa aqui no SWB, tá certo? então eu sempre gosto sempre faço em todos os meus drones e todos os meus aeromodelos essa aqui é a chave de armar motor tá bom? e aí como você vai fazer você vai simplesmente selecionar através da da... aqui da setinha até chegar SWB ou aquela que você queira alguns colocam aqui na primeira que é SWA A, B, C e D aí você escolhe aí qual que você quer, tá bom? perfeito? fez isso? aperta e segura o Cancel pronto agora sim ele está salvo então o Trotto Hold em SWB perfeito? então ó se eu mover aqui a chave ó ele vai vai acionar a SWB está indicando que está sendo acionada tá bom? então agora o que nós vamos fazer vamos voltar aqui no Cancel e entrar aqui em Trotto Hold tá vendo? aqui embaixo vamos dar um OK aí nós temos aqui ó Hold Off e o Value 50% tá bom? o que nós vamos fazer desce aqui e aí você vai diminuir ele até chegar 0% tá bom? aí em Hold você vai clicar aqui em On tá bom? e vai dar um Cancel e Segura perfeito? então ficou assim tá certo? então quando eu der a chave SWB ó ativada tá bom? beleza? beleza então vamos ver como é que fica aqui nosso aeromodelo se está funcionando aqui o nosso Trotto Hold eu vou aumentar aqui o suporte da câmera né e agora ó então o que vai acontecer ó ele tá então ó se eu ele tá desligado ó tá a chave tá toda pra frente se eu fizer assim ó o motor tá armado tá sempre armado tá se eu bater aqui ó ok? então agora pessoal então se eu por exemplo eu vou fazer qualquer tipo de mexer aqui no aeromodelo sabe aqueles ajustezinhos rápidos que a gente tem que fazer ali no campo vou fazer isso eu já bato a chave aqui pra evitar um acidente aí com o nossa com a nossa com a hélice da nossa aeronave tá bom? então normal né como a gente liga no rádio e com o Trotto Hold ativado beleza? simples assim curtiu a dica? gostou da ideia? manda pros seus amigos pessoal pede pessoal se inscrever aqui na coluna drone conhecer aqui a coluna drone que é um canal voltado pra quem tá iniciando do zero e também que é intermediário que ajuda demais aqui a popularizar o nosso hobby tá certo? e por favor você também se inscreva agora aqui na coluna drone porque daqui a pouco aqui alguns alguns tempos nós vamos também mostrar pra a mesma coisa mas em outros modelos de rádio também tá bom? curte drone gosta do assunto se inscreva agora aqui na coluna drone toda semana tem vídeo novo pra vocês e aproveita também tem alguma dúvida aqui embaixo na descrição do vídeo pode deixar sua dúvida também tá bom? a gente se vê no próximo vídeo tá bom? viep